Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Filosofia e Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia, Gnosticismo, Esoterismo e Ecumenismo, entre outros temas associados e relacionados. Nesta sessão em particular estaremos apresentando a importante obra traduzida do idioma inglês para o idioma português intitulada Imortalidade, Ressurreição e Idade do Universo. Uma visão cabalística, fundamentada na Torá e na Kabbalah, a parte mais mística e mais segredo, por assim dizer, em nível de segredo, do texto bíblico da Torá. Aqui está Imortalidade, Ressurreição e Idade do Universo, uma visão cabalística. Este livro é editado e chancelado aqui no Brasil, traduzido da língua inglesa para a língua portuguesa pela prestigiadíssima editora e livraria Sefer, em parceria com a editora Êxodos, a Êxodos Editora. Ambas as editoras disponibilizam um escritório e sede no Brasil, em São Paulo, capital do estado de São Paulo. Aqui está, livro editado em sua versão em língua portuguesa, no ano de 2003. Este livro, em sua versão original, fora, outrora, escrito em 1993, pelo grande rabino Arié Kaplan. Aqui está, este livro é de autoria de Rabino Arié Kaplan, intitulado Immortality, Ressurrection and the Age of the Universe, a Kabbalist que viu. Este livro, em 1993, foi editado pela Associação dos Judeus Ortodoxos Cientistas, cujo escritório está localizado em New Jersey, Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. Aqui, pela editora Êxodos e pela editora e livraria Sefer, em 2003, nós temos a tradução da doutora Beatriz Teles Rudig, a edição final realizada pelo doutor Jairo Friglin, a revisão técnica organizada pelo doutor David Zumercon, a editoração eletrônica da editora Sefer, a digitalização de imagens da doutora Eliana Merlino, projeto gráfico e capa da empresa Dagui Design. Temos também fotolitos e impressão da OESP Gráfica, e agradecimento a Mikael Malovikin. Aqui está, 2003, editora Êxodos Editora e editora e livraria Sefer. Aqui está, Imortalidade, Ressurreição e Idade do Universo, uma Visão Kabbalística, livro de autoria do grande, grande Rabino de abençoadíssima memória, Zir Heronoliberahá Rabino e professor cientista Arié Kaplan. Este livro também é acompanhado da tradução do idioma hebraico para a língua portuguesa do famoso artigo intitulado Derush Or Hachayim. Este artigo, cujo título é Derush Or Hachayim, é de autoria do grande Rabino Israel Lipschitz, escrito em 1845, dentro do clássico de comentários intitulado Tiferet Israel, sobre os textos do Talmud e da Mishnah. Então, nós temos a tradução, acompanhando este livro, em anexo à tradução do texto Derush Or Hachayim, de autoria do Rabino Israel Lipschitz. Aqui está, um texto escrito em 1845, e que se conecta aqui com bastante coerência com o texto do Rabino Arié Kaplan. Aqui está, em editora Sefer, editora e livraria Sefer, e êxodos, editora 2003, Imortalidade, Ressurreição e Idade do Universo, uma visão cabalística. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós, e beriute, uberachote, saúde e bênçãos a todos vós. Muito obrigado. Obrigado.